Alexandre, sempre presente. Boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Alexandre, super educado. Não é preocupante quando o CEO, o fundador de uma empresa, se retira? Exemplo, da InfraCommerce, que comentou hoje. Não, não acho preocupante. Se ele se retirou colocando a corda no pescoço e pulando pela janela do prédio, aí, de fato, é algo para se pensar. Por que ele fez aquilo? Será que tem alguma coisa a ver com a empresa? É só descontentamento na vida pessoal? O que aconteceu? Mas a gente ter uma operação rodada estilo corporation. Se não me engano, a InfraCommerce é estilo corporation. Então, é uma operação que tem vários acionistas. Não tem um acionista controlador específico. Você começa a ter. Você abriu o capital. Entrou um monte de sócios diferentes. Te deram tempo para tentar fazer o negócio acontecer de forma mais agressiva. Viram a possibilidade. E eu estou só dando exemplo. Nem tem como dizer que é especificamente isso. Mas os acionistas novos começaram a ver. Olha, a gente tem um horizonte mais forte. para buscar. A gente tem uma visão ali que pode exigir uma expansão com o conhecimento de alguém que é mais de mercado. Que tem um histórico aí. Se não me engano, o cara que entrou ali é o ex da Valet que tinha a ação contada na Bolsa. Então, a gente quer alguém que tenha mais vínculo com o mercado. Alguém que tenha mais conhecimento de longo prazo. E você é fundador e tal. Eventualmente, é mais do que natural e acontece inúmeras vezes em várias operações. da operação deixar de ter aquele caráter familiar, aquele caráter do fundador e passar a ser profissionalizado. E aí você, quando você profissionaliza aquilo, você chama um CEO que tem condições de tocar aquele negócio para outros patamares. O fato de você conseguir fundar a operação não quer dizer que você é a pessoa mais indicada para tocar aquela operação para frente. O próprio canal aqui. Isso daqui expandindo não tem condição nenhuma de eu ser o CEO porque não é a minha capacidade de tocar o negócio para fundar o negócio, para criar a ideia. Ótimo, mas agora a hora que tiver uma estrutura com funcionário, não sou eu a pessoa para tocar. Claramente, não sou eu a pessoa para tocar. Certo? Então, assim, aquele pedaço. Então, assim, não vejo como nada indicativo de nada negativo. Não faz sentido pensar assim e não é apoiado pelo histórico. Você pega uma quantidade... Não tem de cabeça porque eu não fico vendo biografia de ninguém. Mas, assim, se você pega uma quantidade absurda de operações que tinham cunho familiar e profissionalizaram, isso daí tem uma quantidade de história de sucesso gigantesca, certo? E tem uma quantidade de fracasso gigantesco por não ter feito esse processo, certo? De profissionalizar a operação. Chega num ponto... É ótimo. Ah, criei ali a vendinha do Joãozinho. Aí virou a vendas do Joãozinho. Aí virou um grupo de atacarejo. Aí, eventualmente, você tem... Você pode continuar tocando, mas, eventualmente, é natural que, especialmente quando você abre capital e tem maior dispersão das ações e dispersão do controle, você tem algum tipo de empurrão na direção de, pô, vamos profissionalizar isso. Vamos levar na direção de alguém que já tenha conhecimento de mercado, que já tenha operado nesse nível de patamar, como o cara ali que assumiu. Então, não vejo como absolutamente nada, nada, nada de negativo. E eu não sei bem se ele se retirou, hein? A impressão que me deu pelo comunicado é que ele foi empurrado para fora por desejo dos acionistas entrantes após a IPO ali que, olha, ótimo, mas esse não é o direcionamento que a gente quer as coisas com uma visão mais que esse novo cara que está entrando ali deve implementar, que eu imagino que seja algo mais mais agressivo, mais direcionado, mais de alguém que já tem aquela experiência, aquela cancha de ser CEO de uma operação que está crescendo. Então, assim, não vejo, o histórico de evidência empírica não mostra que seja algo negativo para o profissionalizar a visão. O histórico, inclusive, mostra que é mais do que natural e acontece muitas e muitas vezes a operação deixar de ser aquela de caráter familiar e fundador e passar justamente a profissionalizar. e a gente não tem qualquer nível de capacidade de mensuração agora que venha indicar qualquer nível de negatividade ali. Vale lembrar também que, assim, a galera que tirou o CEO e botou o outro é a galera que tem dinheiro ali dentro, certo? Então, assim, não vejo nenhum interesse de quem está ali dentro tomar uma decisão sabidamente para ter algum nível de efeito negativo sobre o próprio capital, certo? A ideia ali de que o fundador se retira, não acho que foi ele que falou não, para mim deu não quero mais cansei de brincar com o brinquedinho acho que ele foi retirado e aí se vier a ter manifestação ali ah, saiu de comum acordo isso não quer dizer nada que nem dizer que acabou e os dois concordarem em acabar o relacionamento não é sempre tem um que manda, certo? Então, assim ali se tiver algum tipo de carta dizendo ah, saiu de comum em comum acordo para perseguir objetivos pessoais isso é tudo balela para não dar o motivo efetivo da coisa como um todo mas acho que o que aconteceu ali foi um movimento na direção de profissionalizar a direção a presidência da operação não vejo como nada que tenha um indicativo negativo pode vir o CEO pode vir a ser um CEO que não seja mais positivo pode mas pode em qualquer situação qualquer operação nesse momento tem zero de indicativo de que houve uma troca de um CEO fundador que conhecia a operação para outro porque é a galera que é acionista que é afundar a operação isso não faz sentido certo? a troca ali pelo menos na cabeça dos que estão envolvidos foi para melhor certo? para evolução para ir numa direção positiva tá? de modo que eu não vejo vagamente qualquer tipo de problema nisso e não tem pode procurar nem a evidência empírica suporta isso nem o caso que aconteceu agora não tem qualquer nível de indicativo ou direcionamento que mostre ou dê qualquer intenção de que aquilo ali veio num direcionamento negativo simplesmente trocou-se a direção da empresa certo? primeiro que não tem como avaliar como vai ser o trabalho daqui para frente porque o cara nem falou ainda qual é o projeto dele com a operação o que ele pretende fazer se ele pretende tocar o mesmo direcionamento se ele pretende fazer alguma alteração então a galera gosta de falar bastante besteira especialmente na operação ali que está com o preço balançando para justamente tentar pilhar jogar o preço para um lado ou para o outro mas não tem qualquer nível de fundamentação zero tá?